E aí Bom meninas, vamos começar então que eu quero mostrar esse kit de cozinha composto por seis peças, tá? Que eu fiz o desenho, essa galinha fofa com os ovinhos, que eu acho muito fofo esse desenho e o detalhe do tecido em vermelho na cor vermelha, tá? Aí eu fiz o chapéu da galinha combinando com o tecido que é vermelho de bolinha branca. Vou mostrar a pintura pra vocês aqui, ó, detalhe do tecido e o bordado em inglês, aliás, o passa-fita com a fita, tá? Detalhe das peças, cada uma delas, né? Mostrando pra vocês um pouco do meu trabalho esse é a encomenda mais recente, essa e a próxima que eu vou mostrar pra vocês que é uma fralda também, que foi o que eu entreguei recentemente tá bom? Bom, esse kit aqui, como eu falei, composto por seis peças ele é uma capa de fogão um caminho de micro-ondas, um caminho de balcão um pano de prato um caminho de mesa e um de geladeira Mostrando aqui pra vocês detalhes de cada peça Eu escolhi o passa-fitas com detalhezinho de coração, gente que eu acho muito delicado tudo que eu faço, eu faço com muito carinho seja kit de cozinha seja peças pra bebê, seja como é que fala? peça pra casa, esse aqui eu vou tá abrindo pra vocês dar uma olhada, eu deixei aqui arrumadinho mas eu vou abrir ele pra vocês verem o tamanho e esse por ser um caminho comprido, né? por ser um caminho comprido, eu coloquei esse detalhe aqui dos ovos no meio, deixa eu puxar ele mais pra cá ó, fica bem diferentinho, três ovinhos filmado assim pra vocês verem e aquele maior também, deixa eu puxar ele deixa eu estar puxando ele pra vocês verem ele aberto, que fica melhor olha o tamanho eu vou tá deixando na descrição aqui do vídeo a medida do kit das peças, tá bom? eu faço em vários temas várias tonalidades, tá? de tecido quanto de pintura, tá bom? faço o kit com mais peças, menos peças faço até cortina combinando se você quiser também coloco capa de botijão de gás pra quem tem um botijão de gás dentro de casa coloco capa de galão de água batedeira todas essas coisas combinando, tá bom? tem meu whatsapp aqui embaixo também na descrição do vídeo tá? e agora vamos a próxima encomenda, a próxima peça que eu fiz que é uma fralda super fofa até já meninas bom, meninas agora eu quero mostrar mais essa peça né? que é essa linda fralda que eu fiz essa daqui é pra um bebê de verdade né? deixa eu mostrar pra vocês a pintura o detalhe da pintura coloquei o nome né? coloquei o tecido em vermelho de bolinha branca que a cliente pediu bordado em inglês e passa fita e aqui no final eu gosto sempre de estar acrescentando detalhe eu coloquei essa fita com esse botão bem delicadinho amo colocar essas coisas também costumo colocar etiqueta que eu mandei fazer como é o nome do meu trabalho né? sempre faço várias peças, né? todas eu costumo colocar etiqueta sempre que dá essa é uma fralda grande dá pra fazer kit também de fralda grande com fralda pequena né? e eu vim mostrar mais essa daqui pra vocês em particular eu amo pintar essa joaninha dormindo que eu acho muito fofa e delicada tá bom? bom pessoal agora eu quero mostrar mais essa peça que eu fiz tá bom? que é uma bolsa slim pra carregar bebê reborn no caso eu fiz essa daqui um pouco menor do que a comum que eu faço porque vai ser vai ser colocado twins, né? bebês reborn do molde twin que são menorzinhos aqui já tá o plástico que eu vou embalar daqui a pouco, né? mas antes eu quero mostrar pra vocês, ó eu fiz no tom de joaninha foi que a cliente pediu né? vou virar ela aqui pra vocês verem os dois lados igual vou mostrá-la agora por dentro vou dar uma viradinha vou posicionar a câmera e mostrar pra vocês eu quero mostrar pra vocês por dentro ela é toda colchoada essa aqui é a alça por dentro ela é toda colchoada eu não vou colocar uma das minhas bebês aqui porque ela é um pouco menor né? mas eu faço toda colchoada serve pra você carregar os seus bebês reborns baby alive bebê ninos adora doll qualquer boneca que você tiver e quiser colocar aqui dentro da bolsa você pode carregar bom, eu quero mostrar a diferença né? dessa e da minha tá? como essa aqui é pratoinha a pessoa falou faz um pouco menor porque senão fica muito pequena a minha é um pouquinho maior tá? essa é a minha que vocês já conhecem já me viram nos encontrinhos com ela como a minha é pra menina eu coloquei esses dois laços aqui né? eu vou deixar a foto a seguir como ela fica em mim carregando as bebês né? aqui por dentro também é acolchoado eu faço pra menino também tá? pra quem tem bebê reborn menino agora eu vou mostrar pra vocês como fica o bebê aí dentro coloquei minha ursinha tá? ursinha porque eu falo que ela tá com roupinha de urso a Kathleen ela fica bem acolchoada e eu vou mostrar pra vocês como que fica o bebê com a dentro da bolsa pra você carregar no caso eu carrego dessa maneira eu coloco a alça assim eu gosto de carregar assim quem quer pode carregar de lado dá pra fazer a alça um pouco mais curta também eu gosto de carregar assim porque assim eu posso carregar ela dessa maneira aqui quando eu estiver na rua no metrô quando eu vou nos encontrinhos aqui ó e aqui tá a Kathleen deixa eu virar pra vocês verem abre aqui pra todo mundo te ver meu amor aqui ó tá aqui bem aconchegante bem acolchoada e você carrega o seu bebê reborn oi pessoal não tinha aparecido ainda e essa é a bolsa slim então aquela ali vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho pra vocês verem deixa eu colocar ela só não vou por a Kathleen aqui dentro que é pra vocês verem como fica vai ficar em mim tá? ou na mamãe dos bebês ó vai ficar exatamente dessa maneira quando ela colocar o bebê vai poder estar usando assim com o seu bebezinho tá bom? lembrando que eu faço pra meninos também tá bom pessoal? qualquer estampa qualquer tamanho tá bom? então até daqui a pouquinho a próxima eu vou mostrar que eu vou mostrar a próxima